Em Caratinga, um idoso de 75 anos foi preso depois de ameaçar a mulher de 65. Olha só, segundo a polícia militar, o suspeito teria usado uma faca. Ao chegar na casa, os militares desarmaram o agressor que estava com sintomas de ter ingerido bebida alcoólica. É, a vítima que estava bastante assustada tomou conhecimento de que o marido tinha arma de fogo sem registro. Ó, ó, não pode, né, gente? É, o sargento Adilson Quirini, ele quer esclarecer esse caso pra gente. Põe ele pra falar, hein? A central de operações recebeu ligações, dando conta de que um homem idoso ameaçava sua esposa, também idosa, com arma branca. A guarnição deslocou até o local, acolheu, deu todo o suporte para a cidadã e fez a prisão em flagrante do cidadão que estava com a arma branca na mão e estava alcoolizado. Em parlamentação com o senhor, ele deixou escapar, que ainda tinha uma arma de fogo em casa. Diante daquela situação e durante as buscas na residência, a equipe encontrou um revólver calibre .32, municiado, carregado com cinco cartuchos intactos e mais uma cartela de munições do mesmo calibre, além de uma munição no calibre .40. Diante dessa situação, o cidadão recebeu voz de prisão pelo crime de ameaças, com ênfase na Lei Maria da Penha, e também pela posse de arma de fogo e munições. Essa está com arma irregular.